Um abraço a você que nos acompanha pela TV Centro Sul, canal 177 Brisanet e Guatu.net, que nos escuta pela Rádio Jornal 98.9 FM. Nós estamos nesse momento aqui na região da Lagoa do Barro Alto, distrito do Barro Alto. Olha a quantidade de água que já toma conta aqui desse local. Após 11 anos, os nossos amigos aqui do distrito do Barro Alto, na cidade do Iguatú, estão comemorando. Lagoa do Barro Alto já está sangrando. Pouco das suas águas já estão seguindo para o rio Jaguaribe. E você acompanha essa reportagem onde conversamos com vários amigos, moradores aqui da localidade, falando dessa alegria em ver essa lagoa completamente cheia novamente. Estamos gravando. Agora nós estamos aqui ao lado de um amigo Edmundo do Barro Alto, conhecido como, nós que batizamos, como um repórter das águas. Ele acompanha toda a chegada das águas aqui na Lagoa do Barro Alto e é muita água aqui, né Edmundo? Edmundo, finalmente, essas águas estão vindo de onde, meu filho. Muito bom dia. Alex, bom dia. Bom dia, amigos do Iguatú Pão do Neto, da TV Centro Sul, canal 177 da Bíblia Neto. Alex, essas águas vêm do ar surdo, vêm do riacho do São Pedro e da Lagoa do Sá, que está sangrando, e a Lagoa do Barro Alto. A lagoa cai para dentro da Lagoa do Barro Alto. E ela está sangrando desde o dia 3 agora, né Alex? É como o Sr. Trembaldinho falou, depois de 11 anos, esses 7 dias, que aí a lagoa está retornando novamente com essa sangria. E Alex, aqui é só um motivo de alegria para nós que moramos no Barro Alto. Você está vendo aqui, aqui é o melhor lugar de a gente olhar para a lagoa, de fazer a filmagem, levar aí para os outros dias do Zapo, né? E a gente vê a alegria, né? Dos passos, aqui é um rio. Só sabe nós que moramos aqui no Barro Alto, que somos pescadores, que vivem aqui no Barro Alto, através dessa lagoa aqui, é o recurso durante o ano, né? Que tem o peixe, tem a caça, né? Alex, não se preocupa aqui, essa lagoa aumentar os níveis das águas, é desse lado aqui. E passar para o outro lado, como eu vi, se não me engano, em 2008, eu estava aqui e passou para o outro lado. Porque aqui faz parte, Alex, da lagoa. E aí você está vendo bastante casas, essas casas vão ficar tudo inundadas, quando essa água estiver lá no nível, né? No nível novo. É o nível que tem ali, que é o posto, é o nível amarelo. Quando ela chega no nível amarelo, que o pessoal aí em casa está vendo agora... Ela está sangrando por cima daquela outra tela lá que você viu, né? Aí ela vai botar muita gente... Naturalmente ela passa por uma tubulação aqui por baixo? É, ela tem um bueiro lá na frente aqui, aproximadamente um metro, tem um bueiro, né? E a deságua joga toda para o outro lado? Joga toda para o outro lado. Aí essas águas vão largar essas casas aí, né? Meu Deus do céu. Então, se chegar onde a gente está observando ali, para quem está em casa, desacompanhado, termina ali o posto, ali, ó. Esse posto aqui, chegar na parte amarela, aquela parte amarela ali, significa já que vai ter problemas e que a água vai passar para o outro lado. Vai ter problema, Alex, porque divide as casas que fizeram dentro da lagoa, né? Agora, vamos lá. Eu estou vendo aqui a marca do poste, que tem uma parte molhada e deu uma descida. Ali, é naturalmente que está descendo ou... Olha, a última vez que a lagoa sangrou, chegou na marca lá. Não, 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 não. Nesse momento agora, o nível da lagoa, ela está aumentando ou está diminuindo nesse momento? Está aumentando, Alex. Está aumentando? Está aumentando que as lagoas estão colocando, botando para dentro dela, né? O riacho ainda está com uma coisinha d'água, né? O riacho do São Pedro e a lagoa do Baú e a do Sá que estão botando para dentro. E a partir de agora, choveu, é jogando na água aqui dentro? Eu estou jogando algo e aumentando aqui o nível do sangue da lagoa no Barro Alto. Então, fica aí o nível de um alerta aí, né? Para todo mundo que pode ter que... Chegou naquele nível ali que eu não sabia, viu, gente? Esse é o poste. Logo ali tem uma parte amarela. Chegou na parte amarela ali, automaticamente, já sabe que vai ter a possibilidade de ter problemas aqui no futuro. Não está somente nessas casas aqui, que vamos ver o acertar aqui, que aí na frente também, é entre as casas, entra água, né? Isso aqui tudo é o que faz parte da lagoa, Alex. Agora, vamos pensar nesse sentido, não. Vamos pensar que eu estou vendo por aqui muitos pássaros. Agora, é verdade que o pessoal está pescando com força aqui. E de que vem esse peixe, Odimundo? Alex, a gente está num período que a gente... Aquele período que ninguém pode pescar. Pode pescar, isso. Não pode pescar, né? Por enquanto. Aí, eles estão pescando só o tilapa, que não é proibido, né? Não é proibido a tilapa, não? Não, a tilapa não é proibido. Mas esse peixe já estava aqui na lagoa. De que vem esse peixe? Não veio junto com os açudes, não, que estouraram, não? Não, Alex. Aí, faz o peixe sair pros outros açudes. O peixe aproveita, né? A força da água. E pra desovar, aí sobe, né? Pros outros açudes, enchendo os açudes aí. Rapaz. Aí, pra cima, pro lado da lagoa do baú, a lagoa do saco. Certo. Né? Os açudes, o que faz parte do sanguador do sompeito. Então, a fartura já começou aqui? Começou já. Muito bom. Aqui vai ser agora, graças a Deus, aqui uns 10 anos só de fartura. Muito bom. Aqui na lagoa do barroal. Agora, só pra finalizar, meu amigo Edmundo aqui, que Edmundo sempre acompanha aqui essa movimentação em relação às águas. Tava tudo completamente seco, né? Aqui, essa região aqui. E, de repente, em um mês, já tá desse jeito aqui, né? Olha, o mês passado foi um mês de chuva. Você sabe, né? Isso, isso. Eu, praticamente, só umas três chuvas. Aí, no meio de março agora, deu aquela chuva e deixou a lagoa do saco. Vamos levando aqui esse cenário aqui maravilhoso, né? Isso aqui é bom demais pra nós, Barro Altenso. Só um motivo de alegria, né? E outro trabalho pra baixo. Tem mais chuva aí, se Deus quiser. Muito bem. Obrigado aqui, Edmundo, que sempre envia vídeos aqui de tudo que acontece. Esse é um aqui, ó. Conhecido aí como é fonte das águas aqui do Barro Alto. E mostrando aqui um pouco do que tá acontecendo no distrito, que é festa das águas nesse exato momento. Amigos, continuando aqui na lagoa do Barro Alto, eu quero que vocês conheçam aqui o Zezão. Zezão, satisfação, amigo. Como é que tá? Tudo bem? O Zezão aqui, junto com o Edmundo e outros aqui, me ajudaram a fazer essa reportagem aqui da lagoa do Barro Alto. Sr. Zezão, aqui o pessoal perdeu plantação de milho, arroz, devido a essa subida das águas? Perdeu. Perdeu. Tem um rapaz aqui lá que perdeu uma justa água de milho e o que ele plantou perdeu. Eita. Ele perdeu por causa do que ele plantou, mas sabendo que ia perder. Mas sabia que a chuva ia chegar. Ia chegar e... Mas também não tem que ficar com rava não, né? Não tem que descer a dele porque perdeu aí pra chuva, rapaz. Ficou com alegria. Ficou com alegria, né? Foi com alegria porque perdeu porque achou que agora pra frente nós estávamos numa boa, que tem muita água, né? Agora, o senhor que mora próximo aqui à lagoa, quando vê essa festa aqui, que maravilha, mas a coisa mais linda que eu acho de mim. Acredito. Estou olhando pra uma água dessa aí, pra mim é um prazer da minha vida. Eu sei disso. O senhor com a sua esposa ali naquela casinha fica só observando. E a água... Tá aumentando o nível d'água? Tá aumentando. Eita. O sapo do barulho tá caindo aqui dentro. Olha pra aí. E a tendência é... Voltar aqui, aqui é um mês, o nível tá maior, né? Tá maior. Daqui uns 15 dias tá maior. E o sangradouro ali, como é que tá, né, rapaz? Tá passando água demais, né? Tá passando água e vai passar. Dessa semana pra outra vai aumentar muita água ali. Seu Zezão, pra quem tá em casa e que queira vir aqui observar essa festa aqui das águas, tem que vir, mas tem que ter cuidado. Eu tô observando aqui, junto com o Edmundo aqui, que carro aqui passa com uma velocidade, dá morrinha aqui. Entende. O pessoal aqui passa muito de 100 não, né, rapaz? Tem que ter cuidado, porque ontem, ontem, nem meia morrendo não ia. O pessoal vai observar a lagoa e os carros aqui não respeitam nada, né? Entende não, porque isso você tem que ter cuidado, porque se você não tiver... Não, eu percebi aqui, você não tem cuidado aqui, o carro leva a gente, rapaz. É, a gente. Todo dia desse jeito? Todo dia, a gente aqui de cima, direto. Então, avisa aí, quem vier ver a lagoa, tenha cuidado aqui no trânsito aqui, né? Quem vier olhar, tenha cuidado no trânsito da estrada. Muito bem, muito bem. Zezão, obrigado pelo apoio do senhor aqui, mais uma vez. Obrigado. Zezão, aqui, ó, parei na casa dele lá, eu dei o apoio ali com a esposa dele. Amigos, nós estamos nesse momento aqui em cima da passagem, é de uma ponte que tem aqui do Barro Alto, que aqui é o sangrador da lagoa do Barro Alto. Eu estou aqui ao lado do senhor Antônio Balduino. Bom dia, senhor Antônio, tudo bem? Bom dia, Alex. Satisfação falar com o senhor, viu? Pois não, e eu também. Senhor Antônio Balduino, me explica aqui, por favor. Depois de... A lagoa do Barro Alto, ela está sangrando, sim ou não? Está sangrando, bem pouquinho, é pouco, mas está sangrando. Está seguindo o seu caminho até o Rio Jaguaribe? Até o Rio Jaguaribe. Agora, senhor Antônio Balduino, me disseram que o senhor é que sabe tudo dessa lagoa aqui do Barro Alto. Sim. Depois de quanto tempo que essa lagoa voltou a sangrar novamente? Ela tinha sangrado no dia 6 de março de 2001. Dia 6 de março de 2011. 2011. 2011. É. Aí veio sangrar agora no dia 13 de março de 2022. Então, depois de 11 anos e 7 dias. E 7 dias. Eita, que uma vida toda a lagoa ficou seca. Ela não ficou completamente seca. Não, não ficou seca não. Era sem sangrar. Agora, o ano passado ela tomou água, quando ela começou a tomar água, não tinha água não. Não tinha? De jeitinho. Aí, tomou um pouco, tomou, ficou muita água, saiu bem, sim. Agora, a gente está vendo aqui pelas imagens que o pessoal está cortando aqui o capim, né, para que a água seguiu. O senhor acredita que ela vai pegar mais volume de água ainda nesses próximos dias? Com certeza, vai. Então, a sangria vai ser maior, a sangria? Ela passa aqui com mais de metro de altura. É, certo. Mas eu peguei aqui uma vez já, esse de 2011, que foi um... Teve um em 2009, 2008, uma sangria muito grande dela aqui, não foi? 2004. Mas teve outra também grande. 2008. 2008. Eu peguei aqui, que foi as casas todas aqui debaixo d'água. Não foi assim? Foi. Eu estava aqui nesse ano. Pois é. E vai ficar, será que a gente vai ficar daquele jeito por aqui nessa... Não? Do sangradouro, do sangradouro. Do sangradouro eu fico. Porque tem aquela pedra, aquela pedra lá, ela passa, quando ela está sangrando o outro, ela passa com dois palmos em cima. Meu Deus do céu. Agora, essas águas, elas estão vindo só do riacho do São Pedro ou vem mais de outro local? Não, tem outros riachos, sabe? Certo. O que vem trazendo mais... A água vem da lagoa, do baú e também do saco, também? É. Vem pra cá também? Saindo tudo pra dentro. Então já está vindo água dessa lagoa? A lagoa, dizem que o baú está sangrando um pouquinho também. Certo. Mas eu não saco, eu não sei, não. Em resumo, festa aqui no Barwaldo, o pessoal vem pra cá observar e agradecer a Deus, porque é sinônimo de fartura, né? É demais, irmão. Essa lagoa, essa lagoa tanto cheia, é uma riqueza. O pessoal já está pegando peixe aí, senhor Antônio? É verdade? A lagoa da lagoa. Na lagoa do Barwaldo. A Vim Maria é pegada demais, irmão. É, sério. E eu tenho um estilo afagante. Mas, rapaz... Vamos lá, o pessoal está em festa, sinônimo de um bom inverno. Não tenho o que discutir, não, né? Graças a Deus, já é um bom inverno. É bom inverno, é bom inverno. Muito bem. Senhor Antônio Balduíno, muito obrigado aqui pelo seu depoimento. Só acompanha aquele programa nosso da Rádio Jornal? Acompanho. É uma cachorrada aqui, provavelmente. Não, pode ser. É uma cachorrada. Senhor Antônio Balduíno, contando aqui a história da lagoa do Barwaldo, minha gente. Depois de 11 anos e 7 dias, a lagoa do Barwaldo volta a sangrar aqui na cidade de Iguatú. Amigos, eu vou voltar aqui com o Edmundo, porque o Edmundo quer fazer aqui um alerta. E é interessante, porque nós estamos aqui num ponto que é conhecido como o ponto do cruzeiro, que tem essa vista aqui privilegiada da lagoa do Barwaldo. E tem um outro ponto que está tendo uma quantidade de pessoas que estão ficando, que é exatamente ali no Sangradouro. Edmundo, tem que fazer um alerta porque acidente pode acontecer, né? Alex, preocupa muito, né? Motivo de alegria para nós quando a lagoa está cheia, Alex. Esse cruzeiro aqui é o cruzeiro do Finale de Ipacú, que foi prefeito várias vezes pela cidade de Iguatú. Vem a falecer aqui e a família construiu esse cruzeiro. Aí quando a lagoa está cheia, Alex, fica um ponto turístico, né? Aqui é onde as pessoas vêm observar o ângulo mais melhor da lagoa. E lá no Sangradouro, eu queria chamar muita atenção dos moradores da Vila Barwaldo, que tome cuidado quando vêm aparecer dois pontos. Lá, tanto para o Sangradouro como aqui para cima do cruzeiro, você vê os carros passam a velocidade a mais de 100 quilômetros, Alex. E já aconteceu vários acidentes. E agora que a gente tem que se preocupar com a unidade do Barwaldo, é ter cuidado porque são praticamente uma irresponsabilidade. O cara vê tanta gente no acidente da pista, né? Olhando um Sangradouro desse aí, que é alegria para nós no Barwaldo, e eles não diminuem a velocidade. Então, vamos ter cuidado para não venha acontecer um acidente, para deixar e vitimar alguém aqui do Barwaldo, para a gente ficar triste. E nós estamos em um momento de alegria, um momento de festa. É 11 anos, Alex, que nós não vimos essa lagoa do jeito que está. Muito bem. Está claro, bem lembrado o recado dado aqui. Então, para todo mundo que vinha visitar essa região aqui, tenha cuidado em relação ao trânsito, pelo amor de Deus. Um abraço. 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 O que é isso?